Namastê, hoje vamos falar então sobre Rorashastra no nosso curso de Jyotish, sobre astrologia védica hindu. Rorashastra é a astrologia prática, é a astrologia em si. Rora é uma palavra sânscrita que tem a ver com hora, tem a ver com tempo. E daí que vem a palavra horoscopo. Horóscopo, na verdade é uma palavra grega, latina, mas como são línguas indo-europeias, a gente pode remontar a origem dela ao sânscrito. E Rora tem a ver com horóscopo desde a época védica. Então aqui a gente vê o Diaganata Rora, que é o software de astrologia védica que eu utilizo, que eu recomendo vocês a utilizar porque ele é um software gratuito. Então vocês podem baixar ele no Google sem nenhum custo. E ele é muito bom, ele é um software muito completo. E aqui como vocês podem ver, ele tem diversos mapas, as configurações. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona o trabalho no Diaganata Rora. Primeiro a gente tem que ver aqui em preferências, preferências relacionadas a cálculos, related to calculations. A gente vai ver o nosso Ayanamsa. Qual Ayanamsa que você vai estar utilizando? Eu estou utilizando aqui o Traditional Lahiri, mas existem diversos Ayanamsa de acordo com o Ayanamsa que você considera o mais preciso, né? Eu trabalho com o Traditional Lahiri porque ele é a Ayanamsa tradicional dos hindus e é o mais aceito pela comunidade astrológica hindu da Índia. Então vamos continuar nas preferências agora com relação ao display, com relação às cartas. Aqui a gente vai em Chart Style and Language. Aqui para você colocar o nome, se você quer os nomes em inglês ou em alguma outra língua indiana, né? O sânscrito. O estilo do mapa, porque existe o estilo do norte da Índia, o estilo do sul da Índia regular e irregular. O estilo do leste indiano, né? Por exemplo, o do sul da Índia regular. Vamos ver como fica. Ele fica o estilo do sul da Índia regular, né? E assim por diante, né? O do leste da Índia. Eu trabalho com o norte da Índia, o estilo Diamond Chart. Então eu boto aqui no North Indian Diamond Chart. Ok? E aí temos então o North of India. Depois que a gente colocou as nossas preferências, a gente vai aqui em data. E em data a gente vai editar os dados do mapa que a gente quer ler, né? O mês, o dia, o ano, o tipo de calendário, no caso aqui o gregoriano, o horário, seis horas, né? Que é o horário de agora, eu abri agora, né? O gênero, se é masculino ou feminino, a cidade que a pessoa nasceu, aqui a cidade, né? E se for nos Estados Unidos, você vai clicar aqui, ó, All States in USA. Mas como geralmente não vai ser o caso, você vai clicar no de baixo, né? Todos os países, exceto Estados Unidos. E aqui você vai colocar a cidade e o país, né? Por exemplo, aqui no caso a gente vai colocar uma cidade do Brasil. Vamos colocar aqui Brasil e a cidade do... Cascavel, que é a cidade que eu moro aqui no Paraná. E a gente vai clicar Rest of the World e ele vai dar as coordenadas. Só que o programa, ele vai ter diversas cascaveis, às vezes, na memória dele. Então você vai ter que conferir qual que é o correto, né? Então você vai lá no Google, vai digitar coordenadas geográficas, latitude e longitude de Cascavel, Paraná. E aí você vai encontrar qual que é a correta. Eu já sei, Cascavel é a correta aqui, é 53 graus oeste, 24 graus sul. Então eu vou clicar aqui, tá? Então ele já vai ter essa configuração inicial aqui. Aí a segunda parte é o Time Zone. O Time Zone, se é no Brasil, no caso, você vai ter que colocar... Geralmente, quando você coloca aqui, ele já atualiza aqui. Mas às vezes não atualiza correto. Então você tem que estar atento nesse detalhe aqui da Time Zone. No caso, o Brasil, aqui a maior parte do Brasil, no caso Cascavel, fica a três horas oeste, oeste do GMT, né? Que a gente está a oeste de Greenwich. Então a gente coloca três horas a oeste de Greenwich. Se fosse em outro país, você vai ter que colocar a Time Zone de acordo com o país e a região que o mapa desejado, né? Tipo, você vai fazer essa... Sempre cuidar aqui, né? Porque senão o programa aqui mostra uma Time Zone errada e o cálculo vai sair todo errado. E aqui vem a latitude e a longitude, né? Se você atualizou aqui, ó, ele já vai preencher automaticamente. Ó, Cascavel, 53 graus oeste, 28 graus sul, latitude 24 graus sul, desculpa, 57 minutos. Você pode também corrigir manualmente. Se, por exemplo, você vem aqui e aqui você não vê nenhuma opção correta, né? Você vai aqui e preenche manualmente, tá? Os quantos graus oeste, oeste ou sul ou norte. Você vai preencher tudo certinho aqui. Aí ainda tem a altitude, a pressão atmosférica. Isso não são dados tão relevantes. A altitude você pode colocar aqui. Minha cidade fica a 600, 700 metros do mar. Isso não vai mudar, não vai alterar muito no resultado final. E aí você clica em OK. E aí você tem o seu mapa. Aham! Esse aqui é o mapa Rassi, que é o mapa principal. Rassi significa constelação. Então, ele é o mapa que a gente chama de mapa natal, carta astrológica de nascimento, carta sideral de nascimento, mapa natal, mapa astral. Enfim, esse aqui é o mapa principal, que é o Rassi. E aqui a gente vai ver, então, outros mapas que são as cartas divisionais. Algum dia ainda vou fazer um vídeo sobre cartas divisionais, mas para vocês entenderem, elas são cartas que dão apoio ao mapa 1. O Rassi é o mapa 1, é o mapa normal. E aqui, por exemplo, você pode ver o D9. D9 é a carta divisional 9, ou na avança. Então, esse aqui é o mapa desse aqui dividido por 9. Então, assim, a gente faz matematicamente, claro, o programa aqui já faz tudo automático, mas ele calcula qual seria a divisão de 9 da carta original. Então, vai dar esse aqui, que é o D9. O D9, na avança, ele é o mais importante das cartas divisionais, porque ele é como se fosse a carta da sua alma. Se o mapa Rassi é a carta do seu ser, da sua vida, dessa existência, o D9 fala mais íntimo, ele fala mais a fundo, ele fala do que está atrás das aparências. Então, ele é um mapa de apoio, de suporte para a leitura do mapa Rassi. Ele é bem importante para a gente ver o que está mais a fundo do que aqui está aparente no karma da pessoa. Às vezes, tem coisas mais no subconsciente. O mapa D9 não é de leitura, porque são coisas que estão tão a fundo no subconsciente ou em vidas passadas que, se você fazer uma leitura, às vezes a pessoa não vai se identificá-la, não vai entender. Ele é mais como um apoio mesmo para você entender o enredo kármico do Rassi. Eu ainda quero fazer um vídeo mais sobre cartas divisionais e a gente vai explicar bem certinho essa questão do navanzo, mas para você já ter uma ideia, o navanzo, então, ele é a carta que vai servir de apoio para a leitura do mapa natal. Mas existem outras cartas divisionais. Aqui, por exemplo, está mostrando o D30, o D3, o D10, o D60, que são várias divisões da carta original por números distintos. E cada uma dessas cartas divisionais tem uma função específica. Por exemplo, o D10 é para carreira profissional. Se você quer ver o mapa astral natal da carreira da pessoa, o D10 é o que vai estar especificando sobre a carreira. E assim por diante. O D3 vai falar sobre relações sociais da pessoa, irmãos, amigos, e assim por diante. Então, cada mapa divisional, você pode colocar, escolher outros mapas também para aparecer nas preferências. Mas aqui eles geralmente mostram mais esses aqui, que são os mais utilizáveis. Mas aqui, se você pesquisar, ó, aqui tem os chakras, aqui você vai ver várias cartas divisionais. Então, assim, existem tanto de vargas mistas, tem o kalachakra. Isso tudo aqui são funções um pouco mais avançadas, que a gente não vai estar entrando agora, mas que existem, né? Então, para a gente saber que a astrologia ela é uma ferramenta com muitas... Na verdade, é uma técnica com muitas ferramentas. Então, a gente pode ver aqui que existem muitas, muitas coisas para a gente estar estudando e analisando de cada mapa. Mas, num contexto geral, o principal é o mapa rássio. É o que vocês precisam dominar, a princípio, conhecer, entender e saber ler. O maparássio, ele sempre tem... Eu prefiro o estilo Norte da Índia, do diamante. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre os estilos de mapa, mas como eu utilizo o mapa do Norte da Índia e do diamante, eu vou estar usando e explicando mais esse daqui mesmo, tá, gente? Tipo, o estilo do Norte da Índia eu uso ele porque ele é mais prático. Ele divide as quatro casas principais, né? Tipo, num diamante aqui, que é a casa 1, a casa 4, a 7 e a 10, né? Então, eles fazem esse diamante, as casas angulares. A casa 1 é a casa do ascendente. Aqui tem esse AS e significa ascendente. Em sânscrito chama Lagna. Lagna. Aqui a casa 1 é a casa do Lagna. Então, aqui a casa 1, aqui a casa 2, 3 é no sentido anti-horário, o estilo Norte da Índia, tá, gente? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11 e casa 12. Então, existem diversos sistemas de casas, mas eu estou usando aqui o sistema principal, né? Tipo, do mapa. E ele vai dividir cada casa em 30 graus, tá, gente? Então, aqui é o ascendente, a casa 1. O ascendente é a casa da tua meta evolutiva. A casa 1 é a casa que vai dar a música que todo o mapa vai tocar. Então, a casa 1 é muito importante. O ascendente é muito importante. É dito que não é aquilo que a gente é, mas é aquilo que a gente se torna. Porque o ascendente é a casa zodiacal que você adentra nessa existência. Aqui é o leste do horizonte. Então, você estava nascendo nesse mundo, essa constelação do ascendente estava nascendo no horizonte leste. Então, o ascendente, você nasceu na casa do ascendente. Então, o ascendente, ele é muito importante. Ele vai definir o corpo físico. Ele vai dar também características do destino da pessoa. O que ela vem para vivenciar? O que ela vem para aprender? No caso aqui, o ascendente é 7. 7 são os numerozinhos aqui, gente. São as constelações, tá? Então, aqui, na verdade, o 7 se refere à Libra. Signo de Libra, constelação de Libra, ou Tula, em sânscrito. A gente vê aqui o número 1, que seria o número Ares. Então, Ares está na casa 7 e o Libra está na casa 1. Então, aqui a gente vê, ó, Ares é o 1, 2 é o touro, 3 é o gêmeos, 4 é o câncer, 5 é o leão, 6 é a virgem, 7 é o Libra, 8 é o escorpião, 9 é o sagitário, 10 é o capricórnio, 11 é aquário e 12 é peixes. As 12 constelações do zodíaco, né? O horóscopo. Então, a gente vê e encontra aqui as 12 constelações desenhadas no mapa, de acordo com a posição que elas estão na casa. Para vocês entenderem um pouco melhor geograficamente, imaginem que a Terra é esse pontinho central aqui. A Terra está aqui nesse centro e os planetas estão aqui em volta dela e as constelações estão em volta dela, tá, gente? Esse é um sistema que analisa a perspectiva da Terra. A Terra e o Sol em volta, as constelações e os planetas em volta da Terra, né? Então, aqui se a gente considera que aqui é o leste e aqui é o oeste, se o Sol está aqui cedinho, é que é 6 da manhã. Se o Sol está aqui no ascendente, é bem cedo da manhã. Se o Sol está aqui, é 6 da tarde. Tá, gente? Então, aqui para vocês terem uma noção de geográfica. Se ele está aqui, é meio-dia, porque aqui é o topo do céu. A casa 10 é o topo do céu. E se ele está aqui, é meia-noite, é o topo do céu lá no Japão, na China. Então, assim, tudo que estiver de cá do mapa, desse lado daqui, vai não estar visível no céu no momento que a pessoa nasceu. E tudo que estiver daqui para cá do mapa, toda essa parte aqui do mapa, é o que estava visível no céu no momento que a pessoa nasceu do mapa. Então, aqui a gente consegue ver que é o céu visível, que é o topo do céu. Aqui é o horizonte leste, horizonte oeste. E aqui é a parte que não é visível do céu, que seria visível no outro lado do mundo. Então, aqui a gente teve uma noção geográfica da configuração das casas. E aí a gente vai encontrar os planetas nas casas, né? Aqui eu coloquei as preferências, né? Vocês devem ter lembrado que eu coloquei todos os nomes em inglês. Chart, Style e Language. O nome dos planetas em inglês e o nome das constelações em inglês. Mas se eu quiser colocar em sânscrito, eu posso colocar em sânscrito também, tá? Para facilitar para vocês aqui, eu vou deixar em inglês. Mas é legal a gente estudar, sim, o sânscrito na Astrologia Védica, tá, gente? O sânscrito é uma linguagem matemática. Ele tem uma profundidade maior do que o inglês. Tá. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá, gente? Vamos tentar entender, então, primeiro os nove planetas, os Navagrahas. Eu quero fazer um vídeo só sobre os nove planetas, só sobre as doze constelações e os sistemas de casa. Mas aqui a gente vai estudar um pouquinho todos eles juntos, porque a gente já está vendo o mapa em si. Vocês precisam já ter noção de como que é o mapa védico, como que é a Astrologia Védica. Então, primeiro a gente vai ver o ascendente, né, que é o AS. E depois os planetas, ó. Sun é de Sol. Moon é de Lua, é M.O. Má é Mercúrio, V é Vênus, Q é Queto, Rá é Rahu, Ju é Júpiter, Sá é Saturno e Mê é Mercúrio. Tá, gente? As siglas em inglês aqui não tem a opção portuguesa. Então, aqui você tem que tomar cuidadinho aqui. Vai ter Lua, vai ser M.O. O Sol vai ser S.U. Os outros planetas é mais fácil, porque são as iniciais dos planetas. O Rahu e Qeto, gente, são dois planetas sombras, que eles são responsáveis pelas sombras dos eclipses do Sol e da Lua, respectivamente. Na Astrologia Tropical, eles não são muito usados, eles são chamados do Norte do Norte, o Norte do Sul da Lua, ou a Cabeça e a Calda do Dragão. Na Astrologia Védica, eles têm uma importância muito grande junto com os outros demais planetas. Então, tem os sete planetas principais. Aqui, planeta, gente, não é o mesmo conceito da astronomia moderna. Os planetas, eles incluem o Sol, a Lua, no caso, os luminares, e os planetas, os cinco planetas, o Mercúrio, o Vênus, o Saturno, o Júpiter, e o Rahu e o Qeto, que são planetas considerados planetas também, mas planetas sombras. Na verdade, a gente traduz como planeta, mas a Astrologia Védica usa a palavra sânscrita graha. Graha significa força condensada. Então, não é bem planeta, são os astros. Então, existem os nove astros. A gente traduz como nove planetas, mas, astronomicamente, isso estaria incorreto, porque o Sol e a Lua não são considerados planetas na astronomia moderna. Mas aqui a gente não está falando exatamente planetas, a gente está falando de astros. Graha não é exatamente planeta, é astros. São as forças celestias. Então, o Sol e a Lua são, sim, forças celestiais, assim como Mercúrio, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno e Rahu e Qeto. Então, essa é a configuração do mapa. Você precisa saber dessas três questões principais, né? Que é o sistema de casas, casa 1, casa 2, casa 3. Os signos ou constelações, né? Ares, touro, gêmeos. Então, isso vocês têm que decorar, os numerozinhos, tá, gente? Tipo, numerozinho, cada numerozinho, que signo que é, porque o programa não vai mostrar um nome aqui. Você tem que saber que oito é escorpião, que nove é sagitário e assim por diante. E os planetas, vocês vão saber aqui, né, pelo nomezinho. E aqui vocês vão ver, ó, o Sol, ele está a nove graus de Li. Li é Libra, tá, gente? Nove graus de Libra, zero minutos, quarenta segundos. E aqui o Nakshatra, ó, lembra que eu falei que tem os Nakshatras? Ele vai especificar o Sol, a Lua, o Mar, de todos os planetas, qual o signo que ele está, a longitude. E o Nakshatra, também o Pada, que ele se encontra do Nakshatra. Enfim, são questões um pouquinho mais avançadas, que às vezes a gente não precisa estar dando tanta importância agora. E aqui embaixo tem o Panchanga. Lembra que eu expliquei do Panchanga no vídeo passado, sobre o calendário Hindu? Ele vai falar sobre o calendário do dia, né, que você escolheu. Então aqui, no caso, a gente escolheu o 26 de outubro, dia de hoje, 2021, às seis horas da manhã. Cascavel, três horas ao oeste de GMT, né, tudo certinho. Os dados que você preencheu. E aqui os dados do Panchanga, né, o ano lunar de Plava, o mês de Aswayudya, né, no calendário Hindu. Então isso é uma curiosidade, né, para a pessoa que quer entender um pouquinho mais do calendário Hindu. E aqui o Titi. Lembra que no Panchanga o Titi é bem importante, que são as fases da Lua, ó. Krishna Shasti. Krishna significa a quinzena minguante, escura, quinze dias de escuridão. E Shasti significa o sexto. Então é o sexto dia da quinzena minguante, tá? Então aqui o Krishna Shasti. Eu vou fazer um vídeo só sobre Titi mais para frente, e aí vocês vão entender todos os Titi específicos, a quinzena crescente, a quinzena minguante, e o que isso significa na astrologia. Como isso repercute, né? Tipo, e aí é bem importante a gente entender os Titi. Daí também o Vedic Week Day, que é os dias da semana, aqui no caso é terça-feira. Lembrando que os dias da semana na astrologia védica, eles iniciam a partir do nascer do Sol e não à meia-noite. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui às quatro, cinco da manhã antes do Sol nascer, aí mesmo sendo terça-feira, ia estar mostrando o segunda. Tá, gente? Mas aqui como já nasceu o Sol, já está mostrando terça-feira. Aí aqui o Nakshatra, no caso o Nakshatra da Lua, que é o Nakshatra mais importante para a personalidade. Na Índia, aqui no Ocidente, as pessoas costumam cumprimentar e perguntar qual é o seu signo, o seu signo solar. Ah, é gêmeos, touro, libres e assim por diante. Na Índia ninguém se importa muito com o signo solar. As pessoas se importam com o Nakshatra da Lua. Elas perguntam qual é o seu Nakshatra. Ah, meu Nakshatra é Swat, Dyeshita, Rastra, Danishtha, Shravana. No caso aqui, está no Nakshatra Ardha. A Lua está em gêmeos. Lua, 11 graus de gêmeos no Nakshatra Ardha. Cada signo solar é composto em média de três Nakshatras, tá, gente? Porque os Nakshatras ocupam menos espaço no céu do que as constelações solares. Então, aqui a gente consegue encontrar o Nakshatra do momento que a pessoa nasceu. Que ele é muito importante, principalmente para a compatibilidade de cartas conjuntas, né? Nas sinastrias. A gente vai fazer um vídeo futuramente sobre sinastrias. E os Nakshatras, eles são fundamentais para essa compatibilidade. E eles funcionam como uma forma de você ir mais a fundo na leitura, né? Porque, por exemplo, Por exemplo, o Vênus está a 25 de escorpião no Nakshatra de Dyeshita. O escorpião é uma constelação grande no horizonte. E a Lua demora três noites para atravessar o escorpião. Então, cada noite que ela dorme no escorpião, na primeira noite ela dorme na cabeça do escorpião, na segunda noite ela dorme no coração do escorpião, em estrelantares. Na terceira noite ela dorme na cauda do escorpião. E cada uma dessas constelações, dessas Nakshatras, elas vão falar um aspecto do escorpião mais a fundo. Então, é como uma forma de você conseguir entender um pouco mais a fundo a leitura do signo. Tá, gente? Tipo, os Nakshatras são super importantes também para a gente estar estudando. Eu quero fazer ainda vídeos só sobre Nakshatras, para a gente poder se familiarizar melhor com os 27 Nakshatras. E aqui a gente sempre vai mostrar no Natal Chart, no Panchanga, qual é o Nakshatras do mapa que você escolheu. Também vai ter o Yoga, que lembra que eu falei que tem no Panchanga também o Sol e Lunar Yoga, que são as relações entre o Sol e a Lua. Então, também são 27 combinações planetárias entre o Sol e a Lua. E eles são chamados de Yoga. E cada Yoga também tem um significado. Um dia, quem sabe, eu ainda faço também um vídeo sobre os Yogas e explico cada um dos Yogas. Aqui, no caso, está no Yoga Shiva. E existem outros dados aqui que a gente não vai estar entrando muito, né? O Karana, Hora Lord, Mahakara Hora. Tudo isso fala sobre dados astrológicos mais avançados, que a gente não vai estar entrando agora, para não confundir demais a cabeça de vocês. Até aqui já é bastante coisa para a gente estar familiarizando por enquanto. O mapa ainda vai mostrar várias outras... O software aqui de astrologia vai mostrar várias outras ferramentas aqui, né? Por exemplo, as forças planetárias. Aqui você vai ver, principalmente, o Shadbala, que é a porcentagem das seis forças somadas. E aqui você vai ver quais são os planetas que têm mais força, né? Força direcional. Para que, às vezes, o planeta está ali num lugar que não é muito favorável para ele, ele vai ficar mais enfraquecido. Por exemplo, aqui, o Marte está bem forte no momento de agora. Já a Lua não está tão forte, o Júpiter não está tão forte. Então, cada um dos planetas, depende da configuração que ele está, ele vai estar mais forte ou mais fraco. E aqui, em Strengths, você vai ver como está a força planetária. Aqui você vai ver o Dasha. Dasha é o sistema de períodos planetários. Existem diversos tipos. Aqui eu escolho Vimshotari Dasha, ou Nakshatra Dasha, que é o período de 120 anos. Segundo as escrituras védicas, em Kali Yuga, na era que nós estamos, o ser humano vive, no máximo, 120 anos. Que é o período de vida máximo que o corpo humano pode atingir na nossa era. Então, eles calculam o sistema planetário em 120 anos. Então, ele vai fazer o cálculo do mapa natal, de acordo com o Nakshatra, onde eu quero explicar bem certinho como faz esse cálculo. Mas aqui o software já faz certinho para vocês. Então, aqui ele vai mostrar o período planetário, o período que a pessoa, da vida da pessoa, que determinado planeta está regendo. E, às vezes, o primeiro período, às vezes, começa antes da data pedida. Por exemplo, aqui vem em 2014. A gente já está em 2021, mas o período planetário desse mapa aqui começou em 2014. Então, isso mostra que, de certa forma, a pessoa que nasceu agora, no caso, nesse mapa aqui, ela já estava num enredo kármico desde muitos anos antes, esperando por essa oportunidade. E aqui ele vai mostrar cada um dos períodos planetários. O período de Júpiter é um período muito próspero, costuma ser mais... Claro, você vai ter que ver como está Júpiter no mapa natal da pessoa. Tudo isso influencia. Mas, num contexto geral, Júpiter é um período de prosperidade, de crescimento. Saturno já é um período mais difícil, um pouquinho mais lento, mas também de aprendizado. Mercúrio é um período ágil. Então, cada período planetário vai ter a influência predominante do planeta que o rege. E isso vai fazer com que aquele período tenha certas características. Em geral, eu ainda quero fazer vídeos sobre o Vinchotaridassa para vocês se familiarizarem também com o estudo dos períodos planetários. sempre que a gente lê um mapa, a gente sempre recorre ao sistema de Vinchotaridassa para ver períodos específicos da vida da pessoa. Aí também tem os trânsitos planetários. Os trânsitos aqui a gente não vai estar utilizando muito. Eu vou estar explicando para vocês alguns dos trânsitos mais importantes que a gente utiliza. Por exemplo, o Sadesat e o Mangalik. Mas, num contexto geral, a gente não utiliza muito os trânsitos aqui. Ele é mais para outros tipos de mapa, não, de certa forma, o mapa natal. O Tajaca é o mapa anual. O mapa natal é o Jataca. Então, o Jataca vem de Djama, de nascimento, é o mapa natal. E o Tajaca é o mapa anual. Tajaca vem de ano, de movimento daquele ano. Então, aqui você vai escolher um ano específico. Por exemplo, eu quero o ano 2022, ano que vem. A pessoa que nasceu agora nesse mapa de agora vai estar fazendo um ano 2022. A gente vai buscar o Find Tajaca Chart. Então, aqui a gente encontrou o mapa natal do Tajaca do ano de 2022 daquele mapa natal. Então, com base naquele mapa natal, o software calcula o mapa anual, que seriam os trânsitos planetários daquele ano. Nesse ano que vem, o aniversário da pessoa vai cair exatamente no dia 26 de outubro de 2022. Ele vai cair no mesmo dia. Às vezes pode mudar, tá? Gente, o aniversário não necessariamente cai no mesmo dia porque ele é astronomicamente preciso. O calendário gregoriano não é. Vai ser meio-dia e seis, enfim, vai estar tudo aqui certinho no Panchanga, né? Vai ser numa quarta-feira, o dia da lua, o títio, o ano, o mês, tá? Então, aqui, você pode ver qualquer mapa anual. E aí, com isso, você vê, tipo, 2024, Find the Tajaca Chart. Então, aqui é o mapa de 2024 da pessoa, o ascendente. E aí, com isso, a gente consegue ver o enredo do mapa do ano da pessoa. Tá? Agora, a gente volta aqui back to the Tajaca Chart, retorna ao mapa natal. Então, aqui, a gente voltou para o mapa natal e é o mapa que a gente vai utilizar para leitura no contexto geral. Tá? Então, vamos entender um pouquinho agora os nove planetas, as doze casas e as doze constelações. Tá? Então, primeiro, as doze casas. As doze casas, elas são sistemas, tem vários sistemas de casas. Eu estou utilizando aqui o mais comum que dividem as casas em trinta graus. Tá, gente? Então, aqui, a casa um, que é a casa do eu, a casa do ascendente, a casa do corpo. A casa dois é a casa da infância, a casa do mundo. A casa dois fala das influências que você recebe do mundo, principalmente na infância. A casa três fala de amigos, de irmãos, de como você se socializa. A casa quatro fala da sua mãe, fala do seu lar, fala das suas raízes maternas. A casa cinco fala das suas alegrias, dos namoros, dos filhos. A casa seis fala das dificuldades, dos inimigos, das doenças. A casa sete fala do outro, do casamento. A casa sete é a casa do casamento, que fala da tua contraparte. A casa oito é a casa da longevidade, a casa de dívidas e enredos kármicos. A casa nove é a casa do pai, é a casa do dharma, do dever, da religião, daquilo que é correto. A casa dez, topo do céu, é a casa das ações, do trabalho, da carreira. A casa onze é a casa do dinheiro, dos ganhos materiais, do retorno do seu trabalho. e a casa doze, é a casa do fim do ciclo, a casa da morte, da liberação. Então, esse é um sistema genérico que a gente utiliza para nomear as casas e entender um pouco o significado de cada uma delas. Claro que existem diversos significados e a gente vai estar tentando estudar um pouquinho mais isso, mas para vocês entenderem mais ou menos as doze casas e o que cada uma delas representa. Os planetas, o Sol, o Sol é o coração, a Lua, a Lua é a mente, a personalidade. Mercúrio é a inteligência, o intelecto, a forma de raciocínio. Marte é a coragem, o masculino, a força. Vênus é o feminino, é os dons, as artes, as habilidades. Saturno é o mau karma, é o teu sofrimento, é aquilo que você precisa sofrer para aprender. Júpiter é o teu mérito, o teu bom karma, é aquilo que você merece ser feliz, merece aprender. Então, são planetas que ensinam o karma, um através do sofrimento, um outro através da recompensa. Urarro e o Keto são um enredo que fala das nossas sombras, eles são as nossas sombras. Urarro é a cabeça e o Keto é uma cauda se debatendo, que fala da nossa tendência autodestrutiva, os nossos vícios, os nossos medos, ansiedades, anseios. Então, os nove planetas são muito importantes para definir o enredo kármico da pessoa como um todo. Aqui no ocidente, às vezes, as pessoas têm uma visão um pouco infantil da astrologia. Ah, o meu signo é peixes, então eu sou assim, assim, assim. Isso não é bem verdade. Na verdade, você não é nenhum signo. Na verdade, os signos, eles são um mapa do enredo kármico que você viveu e cada um dos planetas é importante para você definir o teu enredo kármico. Na verdade, você não é o enredo kármico, você é a alma espiritual e como alma, você está num corpo material enredado numa trama kármica. Então, você não é o teu signo solar, porque você, por exemplo, o teu sol, o sol representa os teus desejos, os teus anseios, os teus sonhos, as tuas metas. Então, o sol, ele fala de você, sim, mas ele não te resume como um todo. Na verdade, o signo da lua fala muito mais da personalidade, das emoções, de como a pessoa pensa e reflete e age e sente do que o sol. O sol, ele fala mais dos sonhos, dos desejos e a lua das emoções. Então, a lua que vai falar mais sobre a personalidade da alma. E você também tem que ver tudo. O Marte vai falar sobre a coragem da pessoa, o Mercúrio vai falar sobre a forma dela pensar, o Rahuqueto vai falar sobre as sombras dela, o Vênus fala do feminino, dos dons. No mapa do homem, o Vênus também é o arquétipo da mulher que ela se sente atraída. O Marte, na mesma coisa para a mulher, no mapa da mulher, o Marte, ele representa o homem que a mulher se sente atraída e o Júpiter representa o homem que ela idealiza. Então, são arquétipos que eles representam na vida da pessoa. Então, os planetas e as constelações, elas não são para definir a pessoa e dar um signo. Eu sou de virgem, então eu sou assim. Então, você tem o sol em virgem, a lua em peixe, sei lá. Então, cada uma dessas constelações devem ser levadas em consideração para a gente poder fazer uma leitura mais completa. Então, a gente não leva só em consideração o signo do sol. A gente leva um mapa como um todo para fazer a leitura de uma pessoa. E os planetas não estão parados também. Os planetas não ficaram parados naquele signo desde que você nasceu. Eles estão em trânsito, então você também está em movimento. Então, ter um inquérito cármico também está mudando. Por isso que existem os períodos planetários, os mapas anuais, os trânsitos planetários para a gente também entender, às vezes, como esses trânsitos afetam a nossa vida hoje. Mas, o mapa natal é muito importante porque ele é o nosso... É como se fosse a nossa identidade cármica. Ele traz a impressão de tudo que você precisa viver na vida, tudo que você vai viver. E o mapa é muito preciso, gente. Se você se torna um bom astrólogo, você consegue prever, inclusive, a hora da morte da pessoa. Tudo está escrito no mapa. O mapa é como um enredo cármico mesmo do que você plantou e que, nessa vida, você vai ter que colher de alguma forma ou de outra. Então, um sistema de nove planetas. Vocês têm que memorizar as doze casas e as doze constelações, que, às vezes, é um pouquinho mais fácil porque vocês já estão acostumados com os signos ocidentais, ares, touro, gêmeos, câncer. É os mesmos signos, ainda que, às vezes, a gente utiliza a nomenclatura sânscrita e muda, às vezes, um pouquinho. Por exemplo, o caranguejo vira uma tartaruga. Mas, em geral, eles são as mesmas doze constelações. Eles têm os mesmos simbolismos que a astrologia tropical utiliza. Então, vocês precisam se familiarizar um pouquinho com esses três conceitos. Esse é o Mapa Rassi no Diaganata Hora, que é o software que eu queria estar mostrando para vocês hoje. E apresentando para vocês, então, essa Hora Shastra, essa astrologia horária. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre os doze signos para entender um pouquinho melhor essas doze constelações. e na sequência os nove planetas, o sistema de casas. Vamos tentar ver aspecto por aspecto em separado, tá? Para depois a gente voltar para o software e ver de novo, então, o programa como um todo. Até mais!